Pra começar, nossa, feliz mesmo o nosso programa, chegou a hora do... Olha que curioso, hein? Que quadro curioso. É o Amigo da Onça. E a gente tem várias piadas que a produção separou, que a gente fez pra zoar cada um do elenco. E vamos ler, sem revelar quem fez, a gente vai ver quem fez a piada e a treta se desenvolve, né? Acontece. É um quadro pra gerar o mal, né? Que é já pra começar a temporada também, com o sangue nos olhos. Olha quem tá de volta. Vocês são maravilhosos. Vamos em pé? Vamos em pé? Não tem bicho aqui dentro, não. É piada mesmo, né? É, começa a Rafa. Eu, vamos nessa... Abrindo da bolinha. Tava com tanta saudade de você, Rafa. Eu também, tava com muito, sabia? Eu já cansei. Cambota, como bom goiano, ama Pequi. Opa, desculpa. Escrevi errado. Ele ama a p***a. Nada a ver. Nada a ver. Eu também achei nada a ver. Eu gostei. Pra mim é uma piada legal. Ele ama a p***a. O que tá acontecendo com a nossa amizade, Rafa? Quinta a série. Vamos lá. O Cambota... Mas, gente... Ih, parece que focaram. Ué, mas escreveram aqui. Olha essa que boa. Eu quero até olhar na câmera. O Cambota é tão velho que a mãe dele chega pra ele e pede bênção. É boa. É boa. Posso comer a minha aqui? Vamos lá. Lá vai. O Cambota. Tomara que seja do Cambota. O Cambota. É mesmo. Olha. O Cambota é tão velho que pra ele o Antigo Testamento é só testamento. O Pedra Letícia. O Pedra Letícia. Mas, gente, que foco é esse em mim? Não é sobre você. É sobre o Pedra Letícia. O ego do cantor é... É, ele acha que a banda é só ele. O Pedra Letícia. O Pedra Letícia é um sucesso tão grande que na última turnê todos os shows foram feitos em drive-ins porque a galera... Era mais fácil eles arrancar o carro pra ir embora, fugindo. É isso aqui, ó. O que a esposa do Cambota falou quando viu que o p*** dele é fino? Essa caneta rabisca. Parou. Ó, pode recolher. Vamos recolher. Que acabou. Acabou o programa? Acabou o c***. Pelo menos, pelo amor de Deus. Eu tô... Para, para, acabou. Tá arranhando o chão. Para. Ai, meu Deus. Eu não tenho dinheiro pra pagar o cenário. E aí, tá gostando dos nossos conteúdos? Então se prepara porque tem muito mais no meio da tua cara. É só seguir o arroba como a gente entra o BR em todas as redes sociais. O que a cabeça do Ventura tá fazendo aqui?